Acabou, gente! A participante Flor desistiu da Fazenda, meninas! Como assim? Vamos acompanhar agora o que tá acontecendo! Pra quem a gente está acompanhando aí, gente, o reality A Fazenda 16. Pessoal, mal começou e temos desistências, temos brigas, temos de tudo acontecendo, gente, na Fazenda. E dessa vez, gente, uma participante que é bastante polêmica, pelo menos aqui fora, né, gente? Uma das queridas participantes do reality, a Flor, gente, isto mesmo. Parece, gente, que ela não vai aguentar a gente dentro do reality. Pra quem acompanhou, gente, nesta última noite. Ela teve ali, gente, um momento muito triste, chorou bastante, pessoal, chorou bastante, isto mesmo. Após uma de suas adversárias cobrarem delas de posicionamento, isto mesmo. Muitos comentários chegaram pra ela nos ouvidos dela, dizendo que ela estava muito parada, muito planta, não fazia nada que preste dentro do reality. Mas como assim? O programa mal começou, né, gente? Então, ela se sentiu muito oprimida com essa pressão, gente. Então, ela ficou chorando bastante ali com seus amigos e chegou a dizer assim, pessoal, como assim me querem que eu seja uma coisa que eu não sou? Eu não vim aqui pra fazer barraco, pra arrumar treta gratuitamente. Não, eu não sou assim, disse ela bastante, pessoal, ali, triste, bastante desanimada, gente. Será que ela vai aguentar, gente? Segundo algumas pessoas que estavam acompanhando aí, gente, nas redes sociais, no Play Plus, pessoal, parece que ela chegou a dizer algo assim, pessoal, de desistência. Não vai aguentar, vai desistir do reality. Vale ressaltar, né, gente, que a Flor, né, pessoal, chegou a comentar no início do programa que quando estava fora do reality lá, quando não estava participando do reality, ela chegou a dizer, né, gente, que era diferente de estar ali dentro e com documenta de algo lá fora. E então, parece que essa realidade pra ela está acontecendo, né, gente, porque ela não vai aguentar aí ficar dentro desse programa. Muitos telespectadores comentaram sobre isso, dizendo, né, gente, por que ela entrou num programa desse, então, se ela não ia aguentar. Por que, então, entrou num programa, né, porque sabendo que ali tem muita pressão psicológica, é um jogo de cabeças, né, gente. Então, por que ela entrou lá dentro pra ficar chorando e se fazendo agora de vítima? Foram esses tipos de comentários, gente, que surgiram nas redes sociais após ela aparecer chorando pelos cantos. E vamos esperar, né, pessoal, pra ver o que vai acontecer, né, se ela vai realmente desistir do programa. Vale ressaltar, né, gente, que teve outros participantes, né, gente, que no início da fazenda acabam desistindo, né, pessoal, porque realmente é uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer. É uma realidade diferente, paralela, né, gente, aí, como podemos ver que aconteceu já com outros participantes, que acabou desistindo do reality por conta dessa pressão psicológica. Mas por que, então, entrou dentro do programa, gente? Porque ela estava chorando bastante, gente, dizendo que estava sendo cobrada aí pelos seus adversários, dizendo que era pra ela se posicionar, pra ela fazer alguma coisa diferente. Vale ressaltar, né, pessoal, que houve uma treta também envolvendo ela ali, com o pessoal lá do Paió, que não gostou, né, pessoal, dos comentários que ela acabou falando dentro do reality. E agora vamos ter que ver, né, gente, o que vai acontecer, se realmente ela vai desistir, não sabemos. Mas até o momento, pessoal, ela ficou bastante baqueada, bastante triste. E muitas coisas podem acontecer agora, né, gente? E vocês, o que acham disso? Pessoal, o que estão achando aí do jogo, pessoal, da Flor? Sabemos que ela é bastante querida aqui fora. Muitas pessoas queriam que ela entrasse dentro do reality, mas parece que as pessoas não estão gostando muito. Pessoal, desse jeito dela, meio chorona pelos cantos. Vamos aguardar pra ver o que será a net dela a partir de agora. E vocês, estão achando o quê, pessoal, de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Vale ressaltar também, pessoal, que estou falando aqui. Vamos falar também sobre a participante, pessoal, Raquel Brito. Isto mesmo, gente. Ela que era uma das favoritas, entrar nesse reality. Muitas pessoas pediram pra ela entrar dentro desse reality. E agora estão meio que decepcionados, né, gente? Com a atitude dela dentro do programa, gente. Como assim? Pois bem, gente. Parece que muitas pessoas estão achando forçação do que ela está fazendo. Parece que colocaram ela de qualquer jeito ali dentro do programa. Não queria entrar. Entro mais por causa das pessoas que pediram pra ela entrar dentro do reality, né, gente? Aí é Raquel Brito. E vocês? O que acham, pessoal, da Raquel Brito? Deixa aqui nos comentários também. Também queremos saber a opinião de vocês sobre isto, né, gente? Sabemos que o programa está apenas começando. Muitas coisas podem acontecer. Isso é verdade. Mas vamos ver com o decorrer do tempo que será desses participantes que são bastante polêmicos. Pelo menos aqui fora, né, gente? Mas parece que não está sendo a mesma coisa lá dentro do programa, gente. Assim como aconteceu com a Flor, pode acontecer também com a Raquel Brito, né? A gente vai ressaltar, né, gente, que Raquel Brito é a irmã aí, né, gente, do campeão do BBB do ano passado. Desse ano, na verdade, o Davi Brito, né, gente? Ele é que ganhou o reality e a irmã, então, entrou por conta dessa repercussão toda do irmão. Principalmente dos carrinhos, né, gente, que são o fandom deles e o fandom deles, né, gente? Então, vamos ver como vai ser, né, gente? Este reality, a fazenda que mal começou. Já temos tretas e muitas coisas acontecendo, gente. E vocês, pessoal, concordo com esses comentários aí que muitas pessoas estão falando que... Porque entrou no reality, né, já que sabia que ali é pressão psicológica a todo momento. Porque, então, entrou dentro do reality, né? Assim como a Flor entrou aí e está chorando bastante. Não esperava que fosse acontecer com ela dentro do programa, né, gente? Porque sabemos que muitas coisas acontecem dentro do programa. Então, tem que ter, né, gente, ali uma cabeça bem firme e não se abater, né, gente? E como está acontecendo com ela agora, né? A gente está bastante triste e chorando aí após ser cobrada por muitas pessoas ali da casa que chegaram a comentar para ela se posicionar mais, para ela falar mais, porque está muito quietona, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer. E outra coisa, né, a gente está rolando também aí, né, pessoal, votação, né, gente? Para quem vocês querem que vá para a sede principal, né, o pessoal do Paiol. Quem vocês acham que deve ir para lá, gente? Então, aí está também essa enquete rolando na internet também, né, gente? Aí do pessoal que está dentro do Paiol como uma das participantes, é bastante favorita para entrar, né, gente? Aí na sede como a Gisele, né, gente? Aí que é do BBB de 2016 ou 2017, não me recordo bem. Mas ela também é uma das participantes bastante polêmica também, né, de ter os furacões aí, gente, aí, da Gisele. Eu acho que o pessoal ali do Paiol, ela é uma das participantes mais conhecidas, digamos assim, né, gente? E vocês, para quem vocês querem, gente, quem vocês querem que ganhe, né, gente, aí, essa formação, o pessoal de votações para entrar na sede, o pessoal do Paiol. Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. E também comente aqui abaixo, pessoal, que estão achando a repercussão do programa em si também, né, que mal começou. Já temos várias tretas rolando aí, principalmente com os dois rapazes que brigaram bastante, né, gente, lá, sobre um participante que brigou por conta da roupa, outra foi por conta do ex-namorado, uma algo assim, né, do Belo, né, gente, aí. Então, muitas coisas acontecendo, gente. Quero saber a opinião de vocês sobre isto. Comente aqui abaixo, deixe aqui nos comentários. Se eu fico por aqui, pessoal, e assim, sugiro mais informações, aí da Fazenda, eu trago vocês aqui em nosso canal. Fico por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo.